Música A cor dele não tem muito ponta, viu aí? Cara, alcatra e fraldinha, são as carnes que mais me surpreenderam Música Música Essa é uma carne que a expectativa já vem alta E ela surpreendeu aqui Gabriel Bruno na churrascaria, no seu habitat natural Onde você gosta, onde você também se sente bem Porque tem camarão, tem custo-benefício, precinho barato Nós estamos em São Bernardo hoje, viemos pra cá pra gravar outro vídeo E como deu um tempinho que a gente tava jogando um basquete A gente saiu um pouco mais cedo, meu rodízio hoje Então vamos comer um rodízio também Rodízio de churrasco, custo-benefício A gente não sabe o preço ainda, mas parece ser uma churrascaria barata Estamos no meio do centro, acredito, São Bernardo Que tá lotado de carro, na churrascaria Barandão Olha, falamos juntos Vamos comer? Óbvio Vai comer também? Óbvio 4 horas de basquete no Ibira E já tô feliz aqui, ó Porque o câmera vai ficar amarradão Olha quem chegou aqui pra tua câmera Olha quem tá aqui Camarãozinho semi-empanado Não tá totalmente empanado não E se der uma batida, sai empanamento Você come só o camarão Esse daqui eu queria muito pegar Sério, meu irmão Eu amo macarrão ali, olha, mano Esse daqui não é ali, olha, no caso, né? É um molho branco com brócolis e milho Nossa, isso aqui eu amassaria muito Porém a minha dieta não condiz A minha dieta, eu tenho que bater os cargos com arroz Panelinha das antigas, cara Madeirinha bonita Madeirinha aqui, ó Panela Panela mineira Eu tenho Se a gente faz a carne em casa, ó É panela mineira O que tem aqui? Filezinho Olha, bacalhau pra caralho Bacalhau on fire Cara, o buffet daqui é legal, mano Ela tem esse jeito mais rúgico Mais... Pega o chão mesmo Mostra as pessoas aí a trajetividade Tem ninguém Eu sei Só nós Isso é alho? Não Não Olha os pãozinhos Pãozinho é de caralho, viagem Olha Não é não, é pão de batata Uh, esse alho que é o que eu queria Caralho, esse daqui é um verdadeiro alho Sair desfiando na tua mesa Olha o meu camarãozão, viagem, aqui Tá bom, camarão? Tá fizendo, bro Vamos começar? Caralho, é de cordeiro Caralho, eu quero muito Obrigado, irmão Só um, tá ótimo, obrigado Queria pegar com a mão, nem consegui Sabe o que eu ia te falar? Hum Primeira churrascaria que começa com caralho de cordeiro, mano É, eu achei de feijão Chegou a carnesica, né? Nunca aconteceu isso na vida Olha aí, ó Ó, cordeirinho Nossa, ele aqui Cordeirinho não tem muito ponto, né? Viu aí? Uhum Pode servir Obrigado, irmão É assado? É frito? Sim Agora, porra, muito Caralho, só linha zero Chegamos no melhor horário da churrascaria, mano Aqui já tá o ponto mais Depois de quatro horas de basquete Não tem nada melhor que bater um bandeco, mano Tava com fome, né, amigo? E hoje vamos ter vinhais Porque vinhais não almoçou também Vai comer o que, vinhais? Cara, coração, né? Eu amo que ele faz pagar um rodízio pra ele E ele come só coração, cara Não, eu vou comer aquela que é fininha Que tem uma gordurinha bem fina Acho que é panha Picanha, aceita? Aceita, cara Picanha tá grande, hein? Olha aqui quem veio, vinhais Só um só tá ótimo Obrigado, viu, mano? Bonito, hein? Primeiro corte Vamos pra nossa fralda, né? Cara, as carnes estão vindo todas novinhas Apesar de estar vindo ao ponto mais Humm Cara, veio uma sequência incrível Carreio e fraldinha Pô, a fralda deles mesmo É o ponto mais Você vê que não tem nada de rosa, ó Ela continua deliciosa Nossa, muito bom Macia Muito boa A melhor fraldinha bem passada que eu comi na minha vida Cara, é difícil ela ficar assim Porque esse daqui é o fraldão, né? Não é só o miolo red Olha aquele aqui É ela Picanhazinha Pegar ela aqui, ó Junto com parmesão Dá uma lasquinha de parmesão Coloca aqui Você vai ver um solzinho Fraldinha, carréia e picanha Já essa é a sequência do top 3 Os dois, por favor Coloca a água nisso aqui Pode colocar aqui Almoço, R$90 Janta, R$70 O que eu tô muito feliz Porque chegamos aqui, ó Ainda é dia Mas já é jantinha já, cara Estouramos Não é almoço às 6 da tarde, cara 5 e meia Mas me explica, então Por que janta é mais barato que almoço? Por que janta é mais barato que almoço? Carne é muito pesada pra você jantar, mano Só que no caso a gente tá jantando bem cedo Então não vai ser pesado, entendeu? Estouramos que ainda paga mais barato Ou seja, a dica pra ir na churrascaria é Às 6 da tarde, ainda dia Que tu vai pagar janta Dica pras pessoas que me seguem Conversa com o Mestre A churrascaria tá vazia Eu cheguei pra ele E já falei Pô, cara, tudo bem? Sei que tá vazio Eu só quero mal passada No caso, eu mesmo pedindo mal passada Vê algumas ao ponto, ao ponto mais Mas é legal essa conversa Obviamente, talvez com uma câmera A gente mida um pouco mais Mas você abrir o jogo com a pessoa é legal Porque aí você fala Pô, não veio nenhuma mal passada Você também não avisou? Eu sei O certo era vir no ponto que você quer Do nada As pessoas têm esse conceito, né? Que é ele que tem que vir te perguntar Qual ponto o senhor gostaria Desse seria o educado De um grande estabelecimento Mas, brasileiro tem algumas dificuldades Deixa eu mandar a fustelinha Fustela de porco é essa daqui, Vinhais Isso é rara, Vinhais Cara, não é rara É rara eu comer Eu não sou muito fã de fustela de porco, não A não ser, tipo, dependendo do jeito que é feita Sabe, na churrasqueira, nesse jeito Eu acho ok Tá seca? Hum Gostou? Tá boa A do Outback É de porco ou de... Porco Você gosta? Cara, eu gosto que não, sei lá Não vejo gordura, né? Olha quem chegou Pode descer aqui pra mim, por favor Vai que nem pipoca Eu gosto Que na cabeça do Vinhais Se ele não viu, não tem Uma costela sem gordura Uma costela sem sabor Vinhaisão Coração Você que é doutrinado no coração Não é o jeito que você gosta Tá com Com a partezinha aqui, ó Da veiazinha Mas Abre a louquinha Ó o avião vindo Ah Coisa linda Tá bom, coração? Parece que tá carnudo, véi Tá Coração bom, mano Coração bem carnudo Coração grande Pra as pessoas que julgam Você foi no dia errado No horário errado Viu o estabelecimento Esse daqui é o pior horário Pra um estabelecimento É um horário que ele tem que colocar tudo no fogo agora Demora uns minutos pra sair algumas coisas E tá vindo tudo muito bom Tá bem legal, né Tá bem legal Variedade de carne legal Sabor Bom Ponto Alguns vieram diferente Porém tá Pelo preço absurdo Ah, eu quero muito Pra mim pode ser aqui, ó Pegar uma alpassagem de novo Aí, valeu, mano Pode ir Obrigado, viu, irmão Tá uma coisa que eu tô muito feliz? O garçom atendeu a gente Pedindo pra cortar pra câmera Pô, isso é muito legal Tem que ficar muito mais belo Muito mais rico o vídeo Eu achei esse pastel muito sequinho, mano Fritura bonitinha, né A fritura boa Eu achei até que era assado Pra ser sincero Pastazinho de carne Hum Cara, a fritura dele é muito boa Nossa, a alcatra, ó A faca desfia na alcatra Cara, eles estão com umas carnes Tipo, fraldinha, alcatra Muito macia E não tá mal passada Cara, tá muito bom isso aqui Maravilhoso Cara, alcatra e fraldinha Essas carnes que mais me surpreenderam Sério mesmo Isso que ainda falta mais de cinco, né, mano? Falta algumas carnes ainda Costela, cupim Troquei de pratinho novo O que que é isso aí, maminha? Maminha na manteiga Maminha na manteiga O corte mais versátil Olha que prato belo agora De restaurante rique Olha a maminha aqui Cara, os cortes que eu menos sou fã Estão me surpreendendo hoje Com a alcatra Será que a maminha vai me surpreender? A manteiga deles é boa Eu diria A última carne da noite A alcatra, pra mim Foi o mais surpreendente Foi incrível Olha quem chegou, viagem Pediu o bem passado Veio o bem passado Agora veio o mal passado Vários Aí tá lindo Olha, eu não preciso nem pegar Acho que ia precisar pegar Vamos ver aqui o miolinho, ó Miolinho, ver se tá mal Uh, já dá pra ver a macia aí de longe E, ó Mostra pra galera Deu pra ver? Sim, rosinha, né? Viu? Espetáculo de baby beef Cara, tá muito macio, cara Tá até difícil Porque tá desfiando Gostou? Cara, essa é uma carne que a expectativa já vem alta E ela surpreendeu aqui Gordurinha saborosa E maciez no corte todo Consegue ver aqui, ó Maciezão, ó Hum Eu amei a rádio que tá tocando Tava tocando Kiko do KLB Enquanto a gente tá terminando Uma das melhores carnes da noite No ponto perfeito Chegou o ponto que não erra, né? Que é costela Fica à vontade, irmão Você que manda Obrigado, meu irmão Caraca, costelona Selvagem Hum Só não tem gordura, Vinhais Hum Tem, sim Já vi Vi de longe Ó quem tá aqui Costelona bovina Já vi de longe Essa daqui Ele serviu tipo Um assado de tira, né? Uhum Só faltou sempre Uma tira maior, né? Essa daqui Tá como se fosse chiclete de gaúcho Gaúcho vai longe aqui Costela Uma parada muito legal Independente de você acertar Ou errar o ponto dela Ela continua saborosa Mas Tá lá embaixo no ranking também Normalmente costela Fica em primeiro Por causa do sabor Mas aqui a textura Tá um pouco bruta Granito do peito? Pô, mas essa é a primeira vez Que eu vou comer granito Na churrascaria Assim Você que manda Sabe onde a gente fez granito, Vinhais? Obrigado, meu irmão Nossa, eu não sei nem o que é isso, velho Granito? Granito Nem granito é outra coisa Granito é o que você põe no banheiro, né? É Se você for playboy no caso, né? Granito, bro Cara, granito a gente fez Churrasco coreano Vê aí Churrascaria coreana Newshin lá O granito lá Eles fazem normalmente muito fininho E é o granito de wagyu Então fica bem gorduroso Cara, muito usado pra Tem muito lugar que usa pra hambúrguer Pra os dois sais de gordura O granito tá ganhando da costela De sabor A textura tá parecida Mas o sabor do granito tá muito bom Eu tô muito feliz Que aumentou meu repertório de rodízio Granito, nunca pediram rodízio Nunca apareceu Foi a primeira vez dele E é saboroso Tá de um jeito que eu nunca vi a picanha vindo, cara Na tábua Picanha grelhada Na chapa? Isso Na chapa? Grelhada Gordurinha, obrigado, meu irmão Ah, mas é difícil dela ganhar do BBB, viu? Apesar de tá no ponto, ó Gostou dela? Focou nela? Bonita Tá uma obra de arte Bonita Uma briga boa entre as duas BBB e essa daqui Que esse sabor tá muito bom Mas o BBB e a maciez tava foda Ih, ancho Ou não? Não parece o ancho É o ancho? Ah, o ancho é um gordão, mano Quero essa parte aqui, ó Isso Essa daqui assim, ó Aqui, ó Pode cortar assim Isso Perfeito Obrigado, irmão Pode ir até o final Nossa Essa daqui veio no ponto que eu amo Olha que aula de ancho Viu aí? Dá voltinha Dá voltinha Viu a brutalidade dele, ó Reaçãozinha de Maylard aqui de um lado Mano O ancho veio com obra de aí Veio junto com o ribeye cap Que eu pedi ali Pedi pra ele servir Que ele não ia servir essa parte Essa parte aqui, ó A parte mais macia do ancho, ó Essa parte, ó Você pega só com o garfo e você abre, ó Precisa cortar Isso aqui é maciez Uhum Faz o ponto bleu Espetáculo Meiozinho pra quem não gosta Chega a tá cru, ó Que é maravilhoso Aqui é delicioso Essa Todas as outras carnes vieram no ponto especial Essa foi a primeira que veio no meu ponto preferido Bleu Uhum E você acha que o meio Pode tá frio, não tá frio, tá? Bem quentinho, bem gostoso E esse ribeye cap deles Espetacular Desfiando, ó Só pra você ver que não precisa de faca Por 70 reais Você não come nunca Tudo isso de carne que você tá comendo aqui Nunca Em casa Uma picanha é 100 reais já E eu como uma picanha sozinho Aqui eu comi O que eu comi ali em casa Uns 200, 300 reais Churrasco em casa não tá mais fácil de fazer não, mano Eu até fico pensando Como que existe a margem de lucro Pra 70 reais uma churrascaria, velho Sério mesmo A água deve ser 32 reais É só assim que passou o bebê E o atendimento é bem bom Menininho super fofo, né? Gente boa Perguntar o nome dele Pra quando vocês vierem aqui Ser atendido por ele Nosso paladar infantil Chegou pra brilhar pra vocês, galera Picanhazinha Bonitinha É a picanha que eu gosto mesmo Molinha Eu pedi o baby beef pra você É mais mole que picanha? É a picanha molinha É ruim eu fazer isso aqui? Tirar a gordura? É Como assim? Você não gosta de comer com gordura Pô, não quer comer gordura, não come, pô É gostoso, hein? Mas a gordura é saborosa Essa aqui é a que a galera faz no churras, né? É, o que o brasileiro ama E praticamente só tem no Brasil Mas no churras... No mundo não vende esse corte É Lá é muito raro, então Vai voltar pra mim, Vinhais Cupim Olha quem chegou Cupimzão Aceito muito Pode colocar no meu prato, por favor Vinhais achou que tinha acabado as carnes, ó Tristeza da criança Falta mais o que, irmão? Só mais a paleta Paleta de cordeiro? Só falta ela? É É isso aí, então Bora, meu degustador Bronzeado Cara, eu tô em choque com o nível de vermelho que eu tô Se minha cara tá nesse nível, hoje à noite vai ser difícil, tá? Dormir É, basquetinho rendeu, hein? Vamos lá? Cupimzão Vamos ver se tá macio, ó Olha o nosso uaguio brasileiro, ó Cupimzão é uma que você não precisa de faca Você pode usar só o garfo E parece um pule de porco, né? Um pule de porco que poderia ser feito de cupim, né? Poderia ser pule de cupim Pule de porco é um sanduíche Que vem com porco desfiado, deliciosamente, gostoso, suculento, molhado Tipo sanduíche de pernil e... Tipo sanduíche de pernil Exatamente, exatamente O cupim destrói a costela nesse restaurante em todos os quesitos Sabor, maciez e gordura Cupim muito bom Olha só Falei Perdão, mas o que é? Não tem picanha na gringa, Bruno? Não O que é? Ah, não importa que não é famoso lá Não é que não tem Você vai encontrar em açougues brasileiro E na gringa provavelmente você vai achar como top sirloin Qual que é o corte, então, aqui que não tem, que tem lá? Que, tipo, não é comum Que tem aqui que não tem lá? É Cupim também não tem lá Cupim só tem aqui no Brasil A gente é referência no churrasco no mundo Fala um que tem lá e que não tem aqui Tem na gringa que não tem aqui? Mano, tem todos aqui no Brasil Se você souber algum Comenta Acho que é o aguil A5 Só que você acha que aqui no Brasil o cara importou já E não é comum também Porque é um corte de R$1.500, R$2.000, né? 400 gramas Então Mas, cara, o Brasil tem todos O nosso biome é maravilhoso A gente era pra ser referência mundial em gastronomia A gente tem tudo, cara A gente tem cerrado, a gente tem manguezal A gente tem... Laranja Laranja, fruta? É, pô É Laranja pra caramba, pô É o maior exportador de laranja, mano Posso estar falando besteira Mas eu acho que é Só foi engraçado eu falando de bioma Deu nada Você vai falar Pô, tem suco de abacaxi aqui também Que é mó fera Agora só a paletinha de cordeiro pra finalizar E ver o Vinhais comendo coração e picanha Excelente custo-benefício Gostei muito, mano É horário não convencional Os caras serviram a gente muito bem Às vezes a gente avisa pra... A gente avisa que vai gravar Não avisamos hoje Sentamos só aqui Surpresa E foi maravilhoso Vinhais fazendo PF do brasileiro, ó Camarão Picanha Arroz e feijão Hoje o camarão tá mais barato que a picanha quase E um queijinho gruyé Pô, pede o queijinho com melaço, irmão Tu vai amar Pô Tá falando sério que tu tá amizando? Não, não sei Tu vai amar queijinho mussarela com melaço Isso é a melhor parada O que? Arroz e feijão, cara Eu comia todo dia, ó Quando eu morava em Santos E agora tu não mora mais em Santos? Não, agora eu tô morando contigo, ó Cara Eu sinto falta do arroz e feijão Arroz e feijão é a melhor parada Não é, Gabe? Eu amo arroz e feijão, mano Arroz e feijãozinho Esse teu pratinho é o pratinho que eu faria também É que eu não posso comer feijão Tô comendo só arroz Hum, muito bom, mano Por favor Caraca, olha como vem Isso aí fez a felicidade da criança Obrigado, obrigado Valeu, mano Gostosinho Esse pata é uma passada, esse coração Não que eu não goste Eu gosto Tá não, não tá não Coraçãozinha Picanha Camarão Tá se jogando E o canaguá que vai ter frutos do mar Nossa, aí nós vamos arrepiar Vou chegar chegando, ó Só queria falar um negócio pra vocês Eu já desbravei uma carne Que eu não comia com o Gabe Que é picanha Vamos ver se eu vou conseguir desbravar Mais alguma, né, Gabe? Cara, daqui a pouco tá comendo tudo O ancho Tudo no passado Ponto bleu Será? Ponto bleu? Último corte da casa A gente provou uma variedade de 10, 11 cortes, eu acho É que tem linguiça, essas paradas a gente não pega Mas, paletinha de cordeiro Teve tempo dela, né A gente teve que esperar ela vir no momento dela Porque ela não tava na churrasqueira Veio até uma paleta zero bala pra você Nossa, se ver a parte vai ser suculenta Vamos até dois pedaços, né Aproveitar que veio só pra nós Obrigado, viu, irmão Eu queria muito que você pudesse sentir o cheiro do que tá aqui Nossa Cara, o primeiro corte da casa foi carré E vamos finalizar com cordeiro também de novo Isso é estranho Isso é bom Cordeiro é muito bom, cara Cordeiro bem feito Maciazinha, saborosa Finalizando no fim de tarde bonito, né, Gabe? Finalizamos num dia lindo, ó Pode filmar pra lá Num dia lindo, galera E detalhe Melhor coisa que estouramos Pagamos a janta Mais barato E vamos dormir como Igual um anjinho Nossa Cara A paleta deles é muito saborosa Gaba Gaba Dá like Dá like Tchau Tchau Tchau